Este trabalhador rural foi atropelado na avenida Deputado Renato Azeredo, sentido centro, na cidade de Três Corações. Eu estava chegando do serviço, era em volta mais ou menos de umas 7 horas da noite, estava no acostamento, aí eu só senti o impacto, aí eu já acordei no hospital. A esposa da vítima conta que levou um susto com a notícia. Na hora o que se passou na sua cabeça? Mil coisas. Eu tenho problema de pressão também, pressão alta, aí parece que o mundo desaba, só vem coisas negativas. Segundo as informações do Sirlânio, o atropelamento foi por volta das 7 da noite, quando ele voltava para casa, depois de mais um dia de trabalho. Ele estava passando bem em frente a essa marmoraria, andando pelo acostamento quando foi atropelado. E segundo as informações da família do Sirlânio, o veículo que o atropelou só parou um pouco mais à frente, cerca de 100 metros do local do atropelamento. Essa câmera de segurança não mostra o acidente, mas dá para ver quando um veículo para. Segundo a família da vítima, seria a caminhonete que atropelou o trabalhador. Repare que uma pessoa desce da caminhonete e vai até um veículo que seguia atrás. Eles parecem conversar e poucos segundos depois, a pessoa volta para dentro do veículo e sai em direção ao centro. O outro carro também segue atrás. Minutos depois, é possível ver as luzes da ambulância do SAMU chegando ao local. Atropelou, parou o carro mais um pouco para frente, deu uma olhada e saiu, não prestou socorro nem nada. Chamaram o SAMU, eu nem sei quem que foi, também não vi quem que me atropelou. Segundo o Sirlânio, ele teve alta do hospital no dia seguinte ao atropelamento, mas em casa começou a sentir muitas dores. Ele precisou passar por uma cirurgia. A dor muito forte, aí quando vinha aquela dor, a vista embaçava tudo, era insuportável, horrível. Eu voltei para o hospital, aí descobri lá que eu estava com o baço rompido, aí tive que fazer uma cirurgia às preces, correndo. Em tempo de morrer? Em tempo de morrer. O doutor falou que se tivesse demorado mais um pouquinho, tinha morrido, não tinha aguentado não. Sirlânio tem 28 anos e trabalha na roça. Agora, recém-operado, vai ter que ficar pelo menos três meses sem trabalhar. Agora, eu dei a entrada no INSS, estou esperando agora ver o resultado, para ver o que vai acontecer. Quem está pagando seus remédios? Eu mesmo, saindo do meu bolso. A família registrou o boletim de ocorrência no dia do atropelamento, mas ainda segue sem resposta. Eles querem saber quem atropelou o trabalhador rural. Atropelou, deixou para lá, como se tivesse atropelado um cachorro. Eu quero justiça, entendeu? E se Deus quiser, estou pedindo muito a Deus, para a gente encontrar essa pessoa. Eu quase perdi ele. Como que eu ia fazer com uma criança de seis anos, sozinha? Eu não digo por gasto, não. Eu digo por amor. E aí E aí